Olá, eu sou a professora Tati e você está no canal História em Minutos. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre nacionalismo. Solta a vinheta! Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo. É uma maneira de eu saber se você está gostando, se eu estou atendendo os meus objetivos. Mande um comentário para mim se alguma coisa ficou em dúvida, se eu falei alguma coisa errada ou se faltou falar alguma coisa. Mande um comentário para mim. Será muito bem-vindo. E compartilhe o vídeo com seus amigos também. Me ajude a fazer esse canal crescer e chegar em mais pessoas. Então, vamos começar. Nacionalismo. A palavra nacionalismo vem de nação. Ele é um sentimento de pertencer a uma nação. É um sentimento de você pertencer a um grupo que tem história em comum, culturas, costumes, religiosidade, etnia em comum. Então, é um sentimento de você pertencer a um grupo, pertencer a uma nação. Muitas pessoas falam, mas isso não é patriotismo? A gente precisa saber a diferença dos dois conceitos. Patriotismo é o orgulho, o amor à sua pátria. Muito semelhante ao nacionalismo, sim. Porém, a pátria e a nação são coisas distintas. A pátria é o seu país. A nação é o local onde você nasceu. É o local ao qual você faz parte, ao qual você se sente pertencente. Para nós aqui do Brasil, hoje em dia, fica meio difícil saber a diferença entre uma coisa e outra. Por isso, eu vou dar um exemplo que fica bem facinho de entender. Vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar do Brasil colônia. Na época que o Brasil pertencia a Portugal, a nossa pátria, o país ao qual a gente fazia parte, era Portugal. Brasil não era um país. Brasil era uma colônia. Então, a pátria seria Portugal. Mas os brasileiros, as pessoas nascidas aqui, elas tinham um sentimento de patriotismo, onde a pátria era Portugal? Não. Eles tinham um sentimento de nacionalismo. O nacionalismo era o amor, o carinho a pertencer a essa terra. Quando a gente estuda os movimentos de independência, a inconfidência mineira, aqueles inconfidentes, eles queriam a independência da sua nação, que era Minas Gerais. Eles nem se sentiam brasileiros, eles se sentiam mineiros. A Conjuração Baiana, a mesma coisa. O sentimento de nação era com a Bahia, não com o Brasil. Porque o Brasil era uma colônia pertencente a Portugal. Esse movimento de independência queria apenas a independência da Bahia, pois a sua nação, o seu nacionalismo, é referente à Bahia. Eles se sentem pertencentes à Bahia. Não ao Brasil e muito menos à Portugal. A Revolução Farroupilha é um ótimo exemplo disso também. Os gaúchos, naquela época da Revolução Farroupilha, tinham um sentimento muito grande de nação, de orgulho, de carinho, de amor pelo Rio Grande do Sul. Sabendo essa diferença, fica mais fácil da gente entender o que são os dois conceitos. Então, pátria é referente ao país e nação é referente a esse sentimento de pertencer a um grupo. Por que estou falando isso para vocês? Porque dentro de um período histórico chamado de imperialismo, aquele período antes da Primeira Guerra Mundial, os nacionalismos estavam muito aflorados. Para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, precisa entender o que foi o nacionalismo. Então, foi esse movimento de você pertencer a uma etnia, a uma cultura, a um idioma. Novamente, um exemplo para ficar mais fácil da gente entender. Na região da Sérvia, haviam grupos nacionalistas, sérvios, croatas, bósnios. A pátria, o país, seria a Sérvia. Mas a nação era bósnia, croata ou Sérvia. Por que isso? Porque esses grupos tinham línguas diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes, uma história diferente e até mesmo uma religião diferente. Por processos históricos, eles estavam todos juntos num único país. Então, a pátria seria a Sérvia, mas a nação, não. Esses grupos tinham nacionalismos distintos. Isso é muito importante para a gente entender o contexto de Primeira Guerra Mundial. Além disso, esse conceito nos ajuda a entender também os movimentos de independência dos países africanos. Os países africanos foram, durante muito tempo, séculos, dominados por potências europeias, por potências imperialistas europeias. E as fronteiras dentro da África foram divididas de maneira arbitrária, sem consultar os moradores daquela região, sem consultar os povos que viviam naquela região. Então, em muitos locais, foram colocados etnias inimigas, etnias rivais, grupos distintos. Por causa disso, na época da luta pelas independências, esses vários grupos, essas várias nações diferentes que existiam dentro dos países, brigaram entre si. Por isso que ocorreu tantas guerras civis no processo de independência dos países africanos. Por causa que dentro do mesmo país, a mesma pátria, já que a gente estava explicando o conceito, existiam nacionalismos distintos. Justamente contra essas brigas entre africanos, que o pan-africanismo busca acabar com essa rivalidade. Procura construir um sentimento de amizade, de colaboração entre essas várias etnias africanas. Então, voltando ao nosso conceito, o nacionalismo é esse sentimento de pertencer. E justamente esses nacionalismos foram um dos motivos que geraram a Primeira Guerra Mundial. Não foi só ele, obviamente, foram vários outros juntos, mas é um dos conceitos que a gente precisa conhecer para entender melhor a Primeira Guerra Mundial. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aí, comentem e compartilhem com seus amigos. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.